Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Isto mesmo, querendo levar você conosco a ver Deus atuando na Terra. Deus chamando jovens, Deus vocacionando para as nações, Deus preparando todas as coisas para que Ele seja conhecido. Conhecido na Ásia, um lugar onde há 1% ou menos de 1% de cristãos. E conosco hoje temos o pastor Luciano Firmino. O pastor Luciano é missionário ali no Nepal e tem muita coisa para dividir conosco. Então, não saia daí. Espere para ver o que Deus quer falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus, podemos dizer assim, visionário, ousado. Este Deus maravilhoso que tem todas as coisas em suas mãos, o mundo em suas mãos, as nações em suas mãos. Mas este Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, é um Deus que nos fez por amor. É um Deus que nos ama, é um Deus que é amor. Por isso, Deus trabalha e Deus levanta pessoas para irem até os confins da terra, levando a sua palavra, levando a sua mensagem, levando o seu amor. E é exatamente isso que aconteceu na vida do pastor Luciano. Luciano, é uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Alegria com a minha pação. Muito feliz. E você, apesar do tamanho, é nosso filho de coração. Luciano, nós ficamos muito felizes no Congresso, quando você veio. E você pôde dividir um pouquinho sobre o Nepal. E ficamos mais felizes ainda quando você retornou aqui a Belo Horizonte, trazendo uma surpresa que nós esperávamos há tanto tempo, que era o livro com as suas histórias, com as suas aventuras, com o que Deus fez na sua vida. Você já dividiu conosco um pouquinho da sua vida em outros programas. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando, como veio ao seu coração de escrever estas aventuras. Pastora, primeiramente, é um prazer muito grande poder retornar aqui em Belo Horizonte, né? Estar com a senhora, com o pastor Paulo, né? Tendo esta comunhão. E, como a senhora disse, né? Voltamos aqui muito felizes, alegres com o que Deus tem feito. E, principalmente, através desse presente que ele nos deu, né? Uma ferramenta para estar abençoando os jovens, que é este livro. O livro chamado Além das Fronteiras. Um nome muito sugestivo, porque o seu ministério é Rompendo Fronteiras. Exatamente, né? Pela graça de Deus, hoje nós somos líderes e fundadores do Ministério Rompendo Fronteiras. E veio ao nosso coração, há um tempo atrás, e tínhamos recebido também muitas palavras de pastores, né? A respeito de que as histórias do Nepal deveriam ser contadas, né? Das experiências que nós estamos tendo ali nos últimos 12 anos. E, pela graça de Deus, né? Eu até uma vez compartilhando com a senhora, falei, pastora, a senhora tem o talento de escrever e tem a graça de Deus, né? E eu já não tenho o talento de escrever, mas eu tive que contar. E, graças a Deus, né? Que tem a misericórdia e a graça de Deus. E, ali no Nepal, o ano passado, nós começamos a escrever este livro. E, a primeira metade do livro, nós focamos muito como foi a nossa adolescência. Hoje, pessoas chegam até nós, nos perguntam, olha, você ama as nações? Que lindo isso, né? Desde criança que você amava as nações. E, nesse livro, eu relato a forma que Deus me chamou para a obra de missões. E eu levei um susto muito grande, porque eu acompanhava, desde pequeno, na igreja, os relatos missionários. Eu admirava muito, mas eu tinha muita dificuldade para aceitar. Então, eu falava, graças a Deus, eu não tenho esse chamado. Então, eu estou tranquilo. Você falava, graças a Deus, não tenho esse chamado. Falava. Admirava os missionários, né? Os pastores que iam às outras nações. Mas, nunca tinha isso no meu coração. Eu tinha alguns paradigmas, e um deles era que a maioria dos missionários que conhecíamos passava muita dificuldade no campo. Sim, é verdade. E isso, para um adolescente ou para um jovem, pensar, olha, eu vou ser missionário, só que eu vou ter que passar dificuldades. E isso não entrava na minha cabeça, né? Eu não queria agir desta forma, né? Eu não olhava por outro lado, como é bom servir a Deus, tanto aqui, em outras nações também. E, aqui nesse livro, eu relato. Quando Deus me chamou, eu orei e jejuei 30 dias para mudar o coração de Deus. Olha que interessante. Como nós vemos que Deus, Deus é maravilhoso. Ele nos conhece, Ele sabe, Ele viu ali a luta, a crise. E é interessante, ô Luciano, que realmente, todo chamado tem um período de crise. Até que venha, até que a gente diga, eis-me aqui, não aguento mais lutar, não é? Exatamente. Então... Foram, assim, 30 dias. Eu relato aqui, é uma história longa, como Deus me chamou para a obra, né? É, missionário, como acabei de falar, eu levei um susto e eu comecei a orar, eu achando que eu conseguia mudar o coração de Deus. E, pela graça e misericórdia, pela sua paciência, Deus foi paciente, Ele foi movendo as circunstâncias até eu dizer sim. E, quando eu disse sim, eu nunca esqueço esse dia. Eu estava em Bandeirantes, no norte do Paraná, estava numa igreja, e quando eu disse sim para Deus, todos os temores foram automaticamente retirados da minha mente. Deus mostrou algo tremendo, que Ele age dentro da fornalha, não fora. No meu caso específico, se Ele tirasse todos os meus temores com facilidade, antes de eu dizer sim para a obra, seria mais fácil. Eu queria desta forma, eu queria que Ele me chamasse e eu estivesse totalmente alegre com o chamado, mas eu não tinha isso para a minha vida. Então, como Ele mudou as circunstâncias e eu pude dizer sim, foi algo automático. O Espírito Santo invadiu o meu coração, colocando uma alegria muito imensa em poder servir a Deus. Eu iria estar longe dos meus familiares, longe da minha cultura, da comida típica aqui do Brasil, mas a partir daquele dia que eu disse sim, eu não tive mais medo da obra missionária. Deus passou a colocar uma alegria muito grande no meu coração. Amém! Isso é tão importante. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é incoerente. Ele tem o chamado, Ele nos fala e Deus, Ele nos prepara. Como o Luciano disse, que desde pequeno Ele sabia, havia algo no seu coração pulsando pelas nações, mas Deus é coerente. Deus aguarda e Deus trabalha no nosso coração e quando nós fazemos a coisa mais certa, quando nós nos entregamos. Essa palavra é chave, não é, Luciano? Entregar. Entregar a vida, entregar os sonhos, entregar a juventude, entregar os talentos, entregar os dons, entregar os bens. Quando a gente entrega para o Senhor, nós descobrimos que fizemos o maior negócio da nossa vida. Não é verdade, Luciano? Como foi para você, então, quando você disse sim para Deus, depois de relutar? Como que foi, então? Pastora, foi algo assim, então, eu assumi, quando eu disse sim e eu experimentei essa alegria, foi algo tão assim radical. No outro dia eu já procurei uma escola missionária, onde eu estudei em Goiânia, e dali eu fui preparando, me aperfeiçoando, aperfeiçoando, até ir para o campo. E hoje nós procuramos desmistificar algumas coisas no campo, procuramos auxiliar alguns missionários, até quando eles vão ministrar a palavra de Deus. O missionário tem que passar a necessidade, a dificuldade, tem que passar, mas ele não pode priorizar em sua pregação somente essas coisas. Ele tem que priorizar o que Deus tem feito acima das circunstâncias. Então, o que nós temos visto, o que Deus tem feito ali, tanto no Nepal, quanto nos países ali da região, é algo muito lindo, que só o próprio Deus pode fazer. Amém, amém. Olha, nós sabemos que vivemos um tempo bem difícil. Vivemos um tempo de muitas transformações na sociedade e nas nações. Nesse tempo, nós sabemos que o Espírito Santo está agindo na igreja, mas nós temos de ter esse discernimento e ter essa firmeza na palavra de Deus e ter essa comunhão com o Espírito Santo, para que nós possamos estar no centro da vontade do Senhor. Então, é muito importante que, como o Luciano disse, quando ele teve a convicção do seu chamado, ele foi se preparar para o campo. Ele foi se preparar para que Deus o usasse. Luciano, antes de continuarmos nossa conversa, eu sei que nossos telespectadores querem conhecer um pouquinho do Nepal, um pouquinho deste campo, esse campo tão vasto. O Nepal ali envolve, podemos dizer, a realidade do Nepal, é quase a realidade de toda a Ásia, não é? Com um número tão pequeno de cristãos, com desafios tão grandes. Então, quero que você assista a essa reportagem, a SVT, sobre o Nepal, sobre a Ásia, sobre esse chamado, sobre esse desafio, que é para mim, para você, para todos nós, para a Igreja do Senhor. Assista e continuaremos logo a nossa conversa. Vamos lá. Nós estamos aqui em Katmandu, no sábado nós vamos até Pokará, daqui a gente vai para o Himalaia. Esse é um dia muito alegre para nós aqui, no Nepal, porque um dia eu trouxe essa faixa aqui no Himalaia. Nós estamos no meio do Himalaia. E eu profetizei que esse ministério, os Gideões, 24 horas diante do Senhor, estaria alcançando esse local. E aproximadamente um ano depois, o pastor Paulo e a pastora Ângela estão aqui comigo. Louva a Deus por essa conquista. Estou muito feliz por estar aqui no Himalaia. Eu me lembro de há cerca de três anos, o Senhor nos disse que nos faria subir às alturas. E aqui estamos nós, no lugar mais alto do mundo. Nós sabemos que os atos proféticos, eles se cumprem no mundo espiritual. E assim como ele esteve aqui, no alto do Himalaia, segurando esta faixa, dizendo que o ministério, 24 horas diante do Senhor, estaria no lugar mais alto da terra. Nós aqui estamos proclamando que realmente o Senhor é fiel. E que atos proféticos se cumprem no mundo espiritual. E nesses dias estaremos conversando com pastores aqui do Nepal, aqui do alto do Himalaia, com pastores que estarão implantando a visão 24 horas diante do Senhor. Orações subindo aos céus, tão pertinho dos céus, daqui do alto do Himalaia. Glória a Deus pelo que Ele faz. Ele é poder mais maravilhoso. Aleluia! Alguns indianos que fazem a peregrinação aqui em Muktinati, alguns vêm a pé, vêm caminhando a pé, como estes dois que estão vindo aí. Este é um sadhu que está há 27 anos sem cortar o cabelo. É muito triste ver a cegueira espiritual em questão. Chegamos em Muktinati. E aqui estamos subindo. É um templo budista. Um cheiro insuportável de incenso. Passamos por aquele portal. E estamos subindo, mas proclamando que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Proclamando que a glória do Senhor está sobre as nossas vidas. E de que viemos aqui para quebrar toda a influência das trevas. E abençoar a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos subir estas escadas, mas queremos fazer um ato profético. Entronizando o nosso Deus, o Deus de Israel, Yeshua Hamashiach, o Deus triuno como o Senhor desta nação. E profetizando, declarando que somente o Senhor é o Deus, é o único Deus sobre este país, o Nepal, sobre o Tibete que está aqui ao lado. Em nome de Jesus, ó Pai. Mas nós decretamos que este lugar não é o mesmo mais depois deste ato profético. Toda a treva se transformará, será tirada, será abarrida deste lugar por causa do nome de Jesus. Queremos deixar a bandeira com o nome de Jesus. Jesus, o Senhor das nações, aqui no alto deste monte. Estamos em Johnson. O topo do monte, o branco se confunde com as nuvens. É um lugar maravilhoso. As nuvens estão encobrindo a montanha gelada. Nós estamos no alto do Himalaia. Glória a Deus. Daqui em diante, nós vamos até o vilarejo Timangue. O vilarejo Timangue é aquele que está lá em cima. As águas clarinhas que correm da montanha, as montanhas maravilhosas. Estão à direita, vendo Jesus do lado direito. Outros veem Jesus do lado esquerdo. Mas é importante todos nós chegarmos no ponto de equilíbrio. Devemos Jesus como Ele é. E aí, glória a Deus. Glória a Deus. Os campos estão brancos para a ceifa. Aqui no alto do vilarejo de Timangue, nós temos plantações de trigo. Esse contraste tão lindo de que os céus proclamam a glória de Deus, as montanhas feitas por Ele e o homem plantando. Trigo, pão, dádivas do Senhor. A Ele a glória para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. A visão é fantástica. Estamos chegando em Timangue. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é o Deus de todas as nações. Ele ama todas as nações. Ele é digno de ser adorado. Todas as nações da terra adorarão e glorificarão o Seu nome. Estarão prostrados diante Dele, aos pés do Senhor. O ministério de Deões foi levantado por Deus para levar as nações aos pés do Senhor Jesus. Acabamos de chegar na aldeia de Timangue. Aqui nós estamos no vilarejo, um dos vilarejos do Himalaia. E aqui nós estamos chegando próximo à casa da pastora Sukimaya. Primeira vez que eu cheguei nesse vilarejo, nós viemos andando. Foram dois dias a pé até chegar aqui. E um pastor nepali me trouxe e ele me apresentou. Eu fiz algumas perguntas para a pastora para ver se ela adorava o mesmo Deus que nós, Jesus. E eu me certifiquei que ela adorava Jesus. E eu assustei e falei, mas o missionário já veio aqui nesta montanha pregar? Ela falou, não, nunca. E eu falei, mas como que a senhora conheceu Jesus? Foi através de sonho? Como que foi? Aí ela disse que ela estava enferma. E os parentes dela, o esposo, levaram ela até uma cidade do interior do Nepal, chamado Pokhara. E nesta cidade ela estava correndo risco de vida. Só que antes dela passar por uma cirurgia, um cristão nepali entregou um folheto para ela. E nesse folheto falava que tinha um Deus chamado Jesus que podia salvar e também curar. Então ela creu em Jesus e pegou a vida para Jesus. E ela me disse que foi curada instantaneamente. Então depois ela volta para a montanha dela e está até hoje, já tem alguns anos, pregando o nome de Jesus nesse vilarejo remoto aqui no Himalaia. E até hoje, já tem alguns anos, bem, estamos saindo para conhecer mais Ashmandu. e você pode ver as pessoas. Nós vemos que a vida aqui é muito simples. Muito simples. Aí está o trânsito de Katmandu. Esse trânsito parece tão louco, mas quase não há acidentes aqui, apenas esbarradinhas. Nós agora vamos para o Pasquotinat Temple. O Pasquotinat Temple é o maior templo hindu do Nepal e um dos maiores entre a Índia e o Nepal. Esse lugar se tornou sagrado porque Shiva, na mitologia hindu, Shiva saiu da Índia e passou aqui no Nepal e descansou neste local. Então aqui tem o crematório e tem a casa dos Saddus. Daqui a pouco vocês vão ver uma realidade que é o único lugar da terra que eu tenho um pequeno sentimento que eu estou dentro do inferno. A escuridão, a sujeira, nos lembra mesmo as coisas das trevas. Um crematório sendo preparado aqui e um corpo sendo queimado. Pessoas chorando. Esta é a crença hindu. E aí estão hindus preparando a cremação. Aí está o corteiro. Está indo para ser cremado. Tanta de gente. Você pode ver a sujeira reinante aqui. As pessoas, gente, lavando roupa nessas águas de mundo. Misericórdia. Ali é chamada a casa da morte. São pessoas que o médico desenganou. Já não tem mais esperança de vida. Aí os que têm dinheiro, os hindus, vêm para cá e ficam ali. O maior privilégio para eles é morrer aqui neste templo. De frente do templo de Shiva, onde Shiva descansou. Então tem todo o ritual. Se o hindu conseguir fazer tudo isso, é um sinal que ele vai mais rápido para a eternidade, para o céu. O cheiro de morte. O cheiro de inferno realmente. Nós promulgamos pela cobertura do sangue de Jesus, porque aqui é lugar de morada de Galileu. Muitas pessoas jogam moedas aqui, os hindus, acreditando que esse rio tenha a mesma capacidade do Ganges de purificação. E meninos estão aqui, meninos pobres, procurando moedas neste rio imundo. Então aqui nós vamos entrar agora na casa dos sadhus. O hinduísmo tem quatro estágios. E o maior deles, o quarto estágio, é o sadhu. Então aqui nós vamos ver o homem sagrado do hinduísmo. A forma que ele vive. E como ele vive aqui de opressão, de pobreza. Mas muitos do mundo inteiro vêm aqui pedir a bênção para eles. Então nós comprovamos a seguir. Ele é um lugar muito opresso também. Aqui são onde eles vivem. Ali são crianças, nós somos proibidos a entrar. Escuta o barulho, ali são crianças sendo recrutadas para ser sadhu. E a bandida é andada. Que misericórdia. É muito triste. É muito triste. É muito triste, Senhor. É muito triste. Há 100 anos atrás, nesse lugar, era trazido pessoas nepales, pegam a força na rua para se sacrificarem aqui. E aí, hoje tem a ONU, hoje tem tantas organizações que combatem isso. Então eles falam que hoje a deusa não requer mais o sacrifício humano. Pode trazer um cabrito, um bode. Então eles trazem aqui uma vez ao ano e sacrificam para agradar esta deusa. Oh Deus, clamamos por tua misericórdia, por tua misericórdia para esse povo. Precisamos conhecer esta realidade, a realidade do Nepal, a realidade do hinduísmo, a realidade da cegueira espiritual, a realidade deste lugar. Um lugar cheio de opressão, de sujeira, um lugar onde o inimigo habita e reina. Mas um lugar amado pelo Senhor, onde nós cremos que o Senhor há de trazer um tempo novo, através das nossas intercessões e das torres 24 horas. Em nome de Jesus. Então, você pode ver um pouquinho aí do Nepal. E ao ver essas imagens, a gente se recorda quando estivemos ali, quando descemos a primeira vez ali no Nepal. E o nosso coração arde, arde de amor, de ver a necessidade das nações. Aqui no Brasil, né Luciano, a gente tem tanto. Nós temos a palavra, temos o evangelho de uma forma tão fácil ao alcance de todos, não é verdade? E pensar, como você já disse, que pessoas lá nem sabem quem é Jesus. Nunca tiveram uma Bíblia nas suas mãos, não é verdade? Um desafio muito, muito, muito grande. E esse chamado para o Nepal, Luciano, como foi? Você já teve a direção para o Nepal desde o começo, ou pela Ásia? Como foi Nepal na sua vida? Primeiramente, eu fui para a Índia, né? Então, o que Deus tinha colocado em nossos corações, ou no meu coração, era a respeito de um país hindu. Quando eu descobri e ouvi falar que em um país hindu, os animais eram muito mais adorados, como a vaca, o rato, o macaco, muito mais adorado do que Jesus. Eles tinham esses deuses e não conheciam Jesus. Então, depois da Índia, eu passei uns dias no Nepal e eu visitei algumas montanhas. E nessas montanhas eu percebi um foco de povos não alcançados muito grande. Então, foi aí que Deus colocou no meu coração esse desejo de que todos ouvissem do seu evangelho. Então, ali naquelas montanhas, que muitas vezes é de difícil acesso, você vai ver algumas imagens aí, subindo as montanhas. Vocês já viram, né? As imagens. Eu creio que a igreja tem que chegar aos povos não alcançados. Nós temos como igreja, aqui na Terra, de dar o direito a todos de ouvir da história de Jesus. Se eles, a partir dali, vão seguir a Jesus, nós não sabemos. Mas o nosso papel é fazer com que chegue a história de Jesus. Onde nós fazemos muito isso através do filme de Jesus. Nós temos o DVD na linguagem deles, né? E, recentemente, nós precisávamos de gerador, levar para a montanha. Era mais complicado em montanhas que não têm luz. E nós adquirimos, recentemente, todo um material com baterias pequenas. Onde nós podemos ir para as montanhas. Passamos o filme, tanto data show, e é tudo com bateria. Então, pequeno, portátil. O som, onde vai passar o áudio do filme, também é a bateria. Então, hoje, com a tecnologia, facilitou tudo. Para nós chegarmos a essas montanhas levar. Então, resumindo, nós conhecemos a realidade do Nepal. E, quando eu vi a realidade desses povos não alcançados, eu não tive dúvida nenhuma. Eu lembro que a primeira vez que eu fui levar Bíblias a uma dessas montanhas, a alegria dos nepaleses em receber Bíblia. Aqui, nós temos com tanta facilidade, né? Então, quando eu vi essa alegria tão grande, foi uma confirmação que eu queria ver aquela cena muitas vezes na minha vida. Então, depois dali, já se passaram mais de dez anos. Nós temos visto o que Deus tem feito ali. E nós estabelecemos, no Nepal, uma base na Ásia, também para apoiar os países vizinhos. O Nepal é um país estratégico. É o país mais alto da terra. Onde tem a montanha mais alta da terra, que é o monte chamado Everest, como todos conhecem. Então, ali tem um foco muito grande de povos não alcançados, mas, pela graça de Deus, tem sido alcançados. Tem várias etnias. Tem tibetanos. Tem butaneses. Tem butaneses em certa região do Nepal. Então, ali está sendo um país estratégico, ali na Ásia, para que, através desse país, outros venham conhecer também o nome de Jesus, ali na região. Ô, Luciano, aqui no seu livro, o livro do Luciano ficou muito bonito. A gente já leu essas histórias, participamos e vimos aqui como que Deus atuou na sua vida e tem atuado, né, Luciano? E aqui você conta algumas histórias muito interessantes, muito lindas. E tem também as últimas experiências com pastores. Você podia compartilhar um pouquinho, ô Luciano, nessa sua missão ali no Nepal, com a igreja do Senhor ali, com pastores, porque vocês prepararam muitos pastores com o ensino teológico. Por que que tinha de preparar? Eles não têm um seminário lá? Não. Até em Katmandu tem. Tem um seminário, mas como que um pastor lá do Himalaia vai estudar e vai largar toda a vida dele ali, vai largar a família e vai estudar. Então, a realidade dessas montanhas é muito diferente da nossa aqui. Aqui as pessoas vão para o seminário, as igrejas apoiam no período do seminário, os seminários têm estruturas para receber família, né? Então, lá os seminários, os treinamentos que fazemos é cerca de 30 dias, né? Um intensivo. Exatamente. Um intensivo para pegar as principais matérias para eles terem uma noção. Agora, nós, num país livre, nós, a gente dá muita importância a tantas coisas, né? Igual na teologia, nós aprendemos tantas coisas, mas que no dia a dia, às vezes, a gente deixa de praticar o básico, o princípio elementar da fé, ou seja, o básico do evangelho. Hoje, nós conhecemos tantas pessoas dotadas de conhecimento, mas o seu vizinho está indo para o inferno, porque ele não consegue compartilhar. Então, está cheio de conhecimentos. E no Nepal, o que nós percebemos, primeiro que nós vamos ministrar para eles, o básico dos básicos, né? Sim. E com esse básico, eles aprendendo, de fato, quem é Jesus, Deus, o Espírito Santo, né? Tendo noções de implantar igrejas, tendo noção de ministrar a palavra. Eu vejo que com tão pouco, mas perante, no meio deles, isso se transforma em coisas tão grandes que eles fazem. Então, é uma realidade muito diferente. Um dos casos que eu conto neste livro, de uma pastora que nós andamos dois dias a pé para chegar até a casa dela, é uma história muito longa, que eu dou detalhes neste livro, que como nós chegamos lá naquela montanha. Foi algo assim que Deus realmente moveu as circunstâncias para conhecer essa mulher. Essa mulher estava enferma no Himalaia. Quando eu cheguei a primeira vez, a senhora já esteve lá, né? Pôde conhecê-lo. Então, quando nós estivemos lá a primeira vez, eu falei, pastora, como a senhora conheceu a Jesus? Já veio missionários aqui? Ela falou, não, nunca veio missionários aqui. Mas, eu falei, mas como então que a senhora serve a Jesus? Teve um sonho? Ele apareceu? Como foi? Se ele tinha aparecido em sonhos para ela, como tem acontecido muito isso no mundo muçulmano, por exemplo, né? Jesus apareceu em sonhos. E ela falou assim, não, no meu caso, eu estava enferma e tentamos aqui com tantos feiticeiros aqui do Himalai, os curandeiros, como eles chamam, né? E tentamos aqui com as plantas medicinais e não resolveu o caso. Então, os meus familiares fizeram uma maca improvisada e me levaram para o interior do Nepal. E lá, tinha uma pessoa no hospital entregando folhetos. E ela me contando. Eu não sabia ler e eu pedi para que explicassem. Os médicos já tinham me desenganado. Falou que a minha doença estava grave e eu corria risco. Mas eu ouvindo, aquela pessoa começou a explicar sobre o folheto, falando que tinha um Deus, um Jesus, pela primeira vez ela estava ouvindo de Jesus. E ela falou ali que se ele a curasse, ela iria passar a servi-lo. E aquele cristão fez uma oração e ela foi curada. Ela foi curada e ela recebeu o treinamento de uma semana ali no interior. Uma semana. Uma semana. E ela falou que voltou para o Himalaia. Então, não tinha seminário, não tinha um treinamento específico. Mas ela volta para a montanha dela falando, olha, eu conheci um Deus chamado Jesus. Ele é real porque ele me curou. Nenhum outro Deus me curou. Ele é real. E começou a pregar que Jesus salvava e curava. Então, olha que interessante, né? Hoje, se ouvirmos uma ministração que Jesus cura e salva, parece que as pessoas estão tão acostumadas a ouvir isso, que elas vão procurar passar outras revelações no hebraico, no grego. Vão passar, sim, tantas coisas. Não é interessante? Porque o povo da igreja livre, eles querem mais. Não se contentam com o básico. Mas nessas montanhas, com o básico. Eles conhecendo ali na simplicidade. Quem é Jesus? Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele um dia vai voltar. Quando nós conhecemos essas histórias básicas, quando eles conhecem, com essa simplicidade, Deus consegue fazer muitas coisas lá. Depois nós trouxemos essa pastora para a capital. Ficou 30 dias sendo treinada. Então, foi algo assim, muito lindo que Deus fez na vida dela. Hoje, a igreja dela está com mais de 40 pessoas. Isso, no Himalaia, isso... É um avivamento. Exatamente. Aqui no Brasil, uma igreja com 40, 50 pessoas, o pastor vai achar que o ministério dele é um fracasso, né? Mas lá não. Onde o hinduísmo e o budismo reina, mais de 40 pessoas já se converteram. Isso é algo que nos agrada, nos enche muito o coração. Porque é somente Deus mesmo para fazer isso. Amém. E Luciano, você tem sido usada pelo Senhor para abençoar outros pastores. São vários pastores na montanha, não é? Nos vilarejos. Quando a gente fala na montanha, talvez você pense na facilidade aqui do Brasil, das nossas montanhas. Mas, quando a gente vê lá aquelas cestas presas aqui na testa, aquela cesta enorme, o peso que eles levam subindo montanhas e descendo com uma rapidez aquelas escadas ali por aquelas pedras, nós vemos então como que a vida ali no Himalaia não é fácil. O frio, a neve, quando ali está, as crianças com aquele rostinho bem queimadinho, né? Aquela pele bem queimadinha do frio. E nós vemos então que Deus está alcançando, Deus está fazendo coisas maravilhosas, alcançando os corações. E o que nós podemos fazer é louvar, adorar. E antes, Luciano, eu quero que você conte mais algumas histórias de pastores, porque o seu trabalho tem sido fortalecer a igreja, fortalecer o nativo para que ele ganhe os outros, não é verdade? Então, antes disso, nós vamos adorar um pouquinho. Eu quero que você, junto comigo, com o pastor Luciano, possa adorar a Deus com a Patrícia ao piano. Vamos lá, Patrícia, é com você. 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 Amém. 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 Muito bem, quando nós podemos louvar, adorar a Deus com todo o nosso coração, nós também pensamos quantos precisam conhecer, conhecer Jesus. As histórias do campo são tão lindas, tão maravilhosas, o nosso programa já está chegando ao fim, mas eu quero, Luciano, que você conte um pouquinho da experiência que você teve lá na cidade de Buda, onde o Buda nasceu. Ok, pastora, quando eu explico isso no livro, quando eu cheguei no Nepal, nós passamos um período de oração e jejum, e Deus falou muito claro aos nossos corações, eu quero honrar os meus filhos nessas montanhas, os meus príncipes nessas montanhas. Eu não entendi muito como isso seria, né? Então, como eu estava falando do livro, a primeira metade do livro, eu relato como foi difícil aceitar o chamado, as experiências na minha adolescência, para que possa ajudar os jovens desta geração, né? E depois, da metade para frente, eu começo contando as experiências, né? Que nós tivemos e estamos tendo ainda no Nepal. Eu vou contar agora a última experiência que nós tivemos ali no Nepal. Nós estávamos em uma cidade do interior, e antes de ir para a capital, Deus começou a falar muito claro ao meu coração para ir na cidade de Lumbine. Lumbine, para quem não conhece, é a cidade natal onde Buda nasceu. Buda, ele era nepalês, e o nome dele é Siddhartha Gautama. Então, esse é o nome que deram em nepalês. E eu não entendi como seria aquilo. Foi onde eu estava... Deus falou o coração somente para ir. Foi quando nós fomos a este local, e eu não sabia do que iria acontecer. Aluguei uma bicicleta para começar a procurar igrejas nesta cidade. Eu não tinha noção do que iria acontecer, Deus só falou para ir para esta cidade. E resumindo a história, eu dou os detalhes, muitos detalhes neste livro. Nós encontramos um pastor, o único pastor ali daquela cidade, estava muito enfermo, tinha perdido o sustento, e estava pensando em desistir. Quando eu encontrei, de uma forma milagrosa, esse local, nós, eu estava com o pastor de Neste, o pastor Rafael, um pastor que está aqui, aqui de Belo Horizonte, nós vimos uma cruz em um portão, através daquele desenho, nós imaginamos que tinha um cristão. E ali era a casa de um pastor passando dificuldade. Então ele contou a dificuldade, e foi algo assim, muito lindo que Deus fez. Eu vi que nós fomos ali, porque Deus queria mudar a vida desse pastor. Resumindo, esse pastor hoje está sendo sustentado pela igreja brasileira, e esse pastor, recentemente, eu recebi umas ofertas extras numa igreja, e nós vamos comprar uma moto para ele fazer a obra de Deus. Que lindo! E o lindo também, que eu vi, é que hoje ele é um gideão da oração. Amém! Então, se Deus permitir futuramente, a senhora poder voltar ao Nepal, nós vamos estar lá. Na cidade natal onde Buda nasceu, tem um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus. Hoje ele é um gideão da oração. Aleluia! Olha como Deus age, olha como Deus faz. Que coisa linda o Senhor plantando pessoas chaves, em lugares chaves. Lugares de onde vai fluir a bênção do Senhor, como um manancial de águas vivas. Um manancial cujas águas nunca faltarão, nunca secarão. Fluindo das montanhas, das cidades, de lugares onde jamais se pensou. Nós podemos ver aqui, como Deus pode usar pessoas. Né, Luciano? Aquele pastor já pensando em desistir. Aquele pastor doente, pensando, que vai ser de mim. Mas o Senhor é fiel. E o Senhor leva os seus filhos, e o Senhor tem chamado a sua igreja, tem chamado você para estar firme nesta obra. Pastor Luciano, nós temos um minutinho final. Eu queria que você trouxesse um desafio. Nós temos o livro do pastor Luciano no nosso site. Se você quiser conhecer mais a história, você pode estar pedindo através do nosso site. Mas eu queria que nesse momento final, você desse uma palavra para os pastores, que estão nos assistindo, e os futuros missionários. Amém. Eu gostaria de dizer que Deus possa abençoar a sua vida, e entenda algo. Nós fomos frutos e alvos de missões. Então, hoje, nós como igreja, nós vamos pregar a palavra em Jerusalém, que é na nossa cidade, mas não se esqueça das nações, não se esqueça dos povos não alcançados. Isso está no coração de Deus. Deus é Pai, e quer que todos ouçam do seu evangelho. Ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Foi bom demais você estar aqui com a gente. Viu, Luciano? E é isso aí. Que Deus te abençoe, que você possa realmente deixar o seu coração ser inundado por este Deus maravilhoso e o seu chamado irresistível, sendo uma bênção até os confins da terra. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se ele nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.